Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo da Operação Correnteza, galera, e bora lá para mais uma missão da semana 14. Entrando aqui nas primeiras impressões, a gente tem que pegar kills aí nos primeiros 30 segundos de round, mano. Não é uma missão difícil, não. E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. A partida já começou. Vou pegar a Tech-9 aqui com uma Flash e uma Smoke, galera. Deixa eu achar a vida aqui. Ela está rushando. Está rushando, vai tomar na fuça. É isso que eu falo para vocês, mano. Está rushando, vai tomar na fuça. Já pegamos 2 kills nos primeiros 30 segundos. Eu acho que, por enquanto, vai ser isso, né? Eu acho que até 1 minuto e 36 está valendo, pessoal. Então, eu tenho aqui... Terceira kill não rolou. Infelizmente, mas vamos nessa. Esse cara deve estar aqui pra... Mano, por que o cara está atirando em mim, velho? Meu tio está atirando em mim. Me atrapalhando. Por quê? Deixa eu jogar. Já pegamos 2 kills, gente. E a gente tem que pegar mais 3 agora antes que a partida termine. É hard. É hard, mas a gente consegue. Vamos nessa. Vou tentar ir pra rampa agora. Também é um outro lugar bem frequente ali que o pessoal vai ir. O meu é o que dá pra fazer, guys. Agora o cara me dando a TK ali. Foi brabo, viu? Foi brabo, gente. Pegamos uma. Virando lá em cima. Não tem nada. 4. 4 está bom, né? 4 de 5. Vou fatear, hein? Vou fatear, hein? Não deu pra fatear, cara. Não deu pra fatear. Vai, ganha um round, CT. Eu preciso que vocês ganhem um round. Missão mais rápida da história, gente. Só falta uma kill. Super simples, né, gente? Vocês viram? Se fosse mais gente na rampa ali, quem sabe eu teria com a S.E.A.L.D. Quem sabe não também, né? Mas... É nisso. Vamos finalizar. Vamos finalizar. Inclusive, caso você não consiga pegar essas 5 kills nos primeiros 60 segundos, você pode fazer a parte mais longa da missão, né, galera? Que é pegar 25 kills ao total. Não precisa ser em uma partida só. Dá pra ir em várias partidas, mas fica simples demais aí, né? É só ir jogando, basicamente, de modo casual, que você vai pegar as 25 kills uma hora ou outra. Então, é isso, gente. Temos mais dois rounds aí pra tentar, cara. Se o meu time ganhar os dois, obviamente. Então, acho que a chance é boa, né? A chance é boa. Vamos lá, que a gente tem grana aqui pra comprar uma cara mais uma vez. Incrível, né? Matei dois caras ali. Três? Matei três. Mal tive dinheiro pra cá. Uma smoke e uma flash. Tá de zoeira com a minha face, velho. E eu morri, cara. CT, ganha esse round, pelo amor de Deus. CT, por favor, ganha esse round. Isso, CT. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o cara avisou. Meu Deus, fez o crime. Caralho, galera, eu tenho mais uma chance, velho. Não é possível. E o pior é que... Cara, era pra mim ter matado os dois que eu minei nesse round. CT 2x4? Pode acontecer, hein? Pode acontecer. RDG? Ih, rapaz. Ih, rapaz. RDG não dá pra confiar, não. Tá um barra seis. Nossa, cara. Eu não acredito nisso. Boa. Boa. Raio, demanda. Isso. Feitou o tiro. Meu Deus, o cara da Bison tá chegando. O cara da Bison ganhou um round, velho. Ficou algo bizarro. Ah, é isso, né, gente? Já era. Já era. Vamos pro último round e torcer, caso a gente morra, que o CT aí acabe matando alguém, cara, e ganhando o round. Porque senão... Entrar no finaleiro é difícil, né? Mas eu poderia ter conseguido, gente. E pior que agora, ó. A K sem bomba nenhuma. Mais hard. Vamos tentar aqui pra B. Apesar que a A tava fácil pra caramba, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegamos a kill. Pegamos a kill, minha gente. Que isso? Já tem um cara ali, mano. Finalizamos a missão, então, pessoal. Vamos finalizar essa partida agora também. Coisa mais linda, mais cheia de graça. Vamos passar correndo aqui. Se tivesse uma banca aqui, velho, pra entrar, entrava o Maruto ali, mano. Que isso? Onde é que tá os caras, mano? Hum, tá vindo aqui, ó. Fechou. Vitória. Missão concluída. Galera, se vocês curtiam esse vídeo aqui, não tem dica pra dar. Dá pra você rushar, basicamente. É isso. Você tem que manjar de rush. Fazer as bangs. Smoke pra ajudar, igual eu tava fazendo ali. Mas é isso, galera. Então, se vocês curtiram o vídeo aqui, manda aquele like maroto. Se inscreva no canal também, se você não tá inscrito ainda. E a gente volta na próxima com mais uma missão, mais um vídeo. Valeu. E até mais. E aí